O que eu vou apresentar aqui para vocês tem a ver com muvuca de gente, muvuca de sementes. Essa foi a solução que a gente achou para fazer restauração de matas ciliares, para proteger as águas e as nascentes, em larga escala. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo na região do Xingu, do Araguaia e do rio Tapajós, e eu vou contar um pouco de vocês dessa história. O rio Xingu forma um corredor de sociobiodiversidade, que vai desde o Cerrado até a Foz, no rio Amazonas, e, como a gente pode ver, aí no meio, o que está em verde são territórios indígenas e unidades de conservação, e o que está em vermelho são áreas desmatadas. E é um processo que foi muito acelerado nas últimas décadas e comprometeu muito a qualidade da água dessa região. Que o Xingu é conhecido pela diversidade de povos indígenas, de culturas, de línguas, e que esses povos, a saúde deles, a sobrevivência deles, dependem muito da água, para pescar, para banhar, para beber, para as manifestações culturais, para os rituais. E eles vieram percebendo a piora na qualidade da água. Então, pescar com arco e flecha já é muito difícil nos rios maiores. E, como a gente pode ver, esse contorno que está colorido é a bacia hidrográfica do rio Xingu, então, onde as águas que chovem nessa região vão para o rio Xingu. E as nascentes do rio Xingu estão, a maior parte, nas fazendas, fora dos territórios indígenas. Então, o desafio é restaurar as matas ciliares em propriedades particulares e em áreas agrícolas. Então, a partir dessa demanda dos povos indígenas, em 2004, o IS ajudou a promover um encontro sobre as nascentes do rio Xingu, e onde estavam lá governos, INCRA, órgãos governamentais, organizações não governamentais, e as empresas também, os setores produtivos, os assentamentos e os povos indígenas. E a questão da água, como as outras apresentações já falaram, é importante para todo mundo, tanto para os povos indígenas, mas também para os agricultores, para os pecuaristas. E lá o lazer que tem aí na beira do rio, acampar na beira do rio, pescar na beira do rio. Então, todos lá se sentiram engajados nesse desafio de restaurar e conservar a qualidade da água do Xingu. Então, foi lançado lá a campanha Icatu Xingu, que, na língua camaiorá, significa Água Boa do Xingu. Mas aí, a partir dessa demanda de restauração, a gente chegou lá, então, isso foi em 2004, eu cheguei lá em 2006, e a gente tinha áreas enormes para restaurar, e não tinha praticamente viveiros de mudas nativas nessa região do Mato Grosso. E, quando tinha, a gente punha muda no caminhão. Até chegar na área que tinha que plantar, a muda já tinha se deteriorado, porque chacoalha para todo lado. Mas, por outro lado, a gente tinha uma facilidade de mecanização muito grande e uma dificuldade de mão de obra. Então, a gente começou fazendo, sim, viveiros e mudas, e tentando plantar, mas os projetos não iam para frente. Não conseguia carpinar o capim, controlar. Era muito difícil ter um resultado com a técnica convencional de reflorestamento, que é você fazer a muda no viveiro, e depois plantar a muda lá no chão. O que a gente precisava? A gente precisava de uma forma que fosse mais prática e que tivesse uma eficiência maior, que a gente não tinha. A gente plantava e as áreas não viravam florestas. A gente tinha que ficar cuidando, cuidando, e dificilmente virava floresta. E a gente também queria envolver os povos tradicionais e as comunidades que ainda tinham floresta conservada e que pudessem colaborar com esse processo de restauração desses ecossistemas, principalmente em volta da água. Como é que a gente ia fazer? A gente resolveu mudar. Então, a gente começou... A gente foi conversar com os indígenas, com os povos indígenas, que explicaram para a gente como eles plantam há séculos o piqui, como eles plantam a mangaba, como eles plantam o murici, que é colocar a semente direto no chão, no lugar que ele quer que a árvore cresça. Mas dá certo isso? É claro que dá. Como vocês acham que as florestas estão aí? Porque a semente caiu no chão e lá ela vingou. E aí, por outro lado, a gente foi jogar essa ideia para os fazendeiros. E eles falaram... Ótimo, a gente tem a plantadeira, dá para pôr essa semente na plantadeira de soja. E aí a gente juntou esses conhecimentos dos proprietários rurais, que são especialistas em plantar capim, ou em plantar soja, ou em plantar milho, e que têm máquinas, têm tecnologia, dominam essa atividade. E o conhecimento dos índios e de outras comunidades locais, que sabiam quais espécies cresciam em cada tipo de ambiente, como coletar, onde ela cresce, que época eu coleto, como eu armazeno, e como que eu planto. Então, a gente usa plantadeiras de soja, plantadeiras de milho, máquinas de espalhar calcário, para plantar floresta. Então, a gente, no lugar da semente de soja, a gente coloca uma muvuca de sementes, que é essa mistura de sementes de várias espécies, muitas espécies, que são do ecossistema que a gente quer restaurar. E planta eles como se estivesse plantando uma lavoura. Então, é a muvuca, que, olhando uma definição, seria um agrupamento ruidoso de pessoas que estão se divertindo, e que, no nosso caso, é uma mistura de sementes, calculada para restaurar um ecossistema específico. Então, a gente busca quais espécies são daquele tipo de mata ciliar, e a gente vai atrás das comunidades, vê quem tem potencial de coletar essas espécies, em que quantidades, faz a encomenda para eles, e, ao longo do ano, eles vão entregando. Chega na época da chuva, a gente reúne as quantidades certinhas de cada espécie que a gente quer recuperar, e aí mistura isso tudo, e a gente coloca na máquina que vai plantar, ou também pode ser plantado manualmente. Então, aqui um exemplo. Aqui a gente tem as quantidades já calculadas, pesadas, das espécies desse ecossistema, dessa floresta. A gente pode ver aí que tem espécies que são de adubação verde, por exemplo, o guandu é um feijão comestível, que a gente sempre planta, a gente sempre planta abóbora também, e, então, quando você vai lá olhar a área depois, você sempre tem alguma coisa para colher, e planta as árvores de ciclo mais curto, por exemplo, o urucum, e as árvores de ciclo mais longo, por exemplo, o ipê, o jatobá, que vão ficar mais de 100 anos nessa área. Então, o guandu vive só três anos, a abóbora vive só o primeiro ano, morre, abre espaço. O guandu vive até três anos, é um feijão arbustivo assim, depois ele morre, aí as outras ocupam. Aí o urucum vai viver até uns dez anos, morre. Aí as outras, o jatobá, o ipê e tal, já vão estar formando as suas copas. E, assim, a gente diminui também o custo de mão de obra, de ficar capinando, controlando o capim, porque a gente planta tanta semente, que mal sobra espaço para o capim crescer nas áreas e atrapalhar as árvores. Então, aí a gente mistura isso tudo, e, dependendo da máquina que vai usar, a gente mistura também terra, pode misturar serragem, pode misturar areia. Inclusive, ali fora, na entrada, tem uma cestinha com uma muvuca de sementes, e eu convido vocês, a quem quiser experimentar, pegar um punhadinho e plantar onde vocês acharem melhor fazer as suas experiências com essa muvuca. E a gente costuma falar que só é possível fazer isso com muita gente envolvida e muita gente diferente. Então, no caso lá, se a gente não tivesse o conhecimento do agricultor, dos gaúchos, principalmente, que foram lá e implantaram a soja naquela região, com essa tecnologia, se a gente não tivesse conseguido conversar e ter a colaboração deles, e também não tivesse tido toda a colaboração, as informações e os conhecimentos dos indígenas, e também da ciência, e de fazer esse diálogo e conseguir misturar isso tudo e plantar, a gente não teria tido esse sucesso. E essa técnica acaba que o custo de restaurar uma área é quase metade do custo se você estivesse usando o plantio de mudas convencional. Então, também isso permite, com o mesmo dinheiro, restaurar mais área. E é mais prático que ele, com uma plantadeira, ele faz 20 hectares em um dia, com o que ele já tem na propriedade, e aí ele usa pouca gente ali no plantio. Com dois funcionários, ele planta 20 hectares em um dia. Se fosse fazer mudas, ia precisar de 20 pessoas por 20 dias. Mas, por outro lado, essas pessoas estão sendo remuneradas lá nas suas casas, lá nas suas aldeias, onde eles coletam essa semente, junto com as suas famílias. Então, a gente tem... A maior parte dos coletores são mulheres, que conseguem conciliar com as suas atividades diárias e a produção de sementes também, envolvendo a família. Então, a pessoa não precisa sair de casa para ir trabalhar em um viveiro. Ela coleta dentro das suas florestas as áreas que ela já conserva, e depois ela só entrega essa semente para os plantios. E aí, com esse trabalho, a gente acabou criando a rede de sementes do Xingu. Hoje ela é uma associação, hoje já tem... Acho que são oito anos que ela é uma associação, e tem lá sua diretoria, está ganhando autonomia, e ela trabalha com 20 comunidades diferentes, indígenas e não indígenas, tem assentamentos também da reforma agrária, tem pessoal... comunidades urbanas, também o pessoal que mora em cidade e coleta sementes no entorno das cidades. E a gente foi fazendo isso um passo de cada vez, experimentando e crescendo aos poucos, e desenvolvendo esses combinados. O que eu preciso combinar com o coletor para não frustrar ele, não me frustrar? Como a gente combina os preços? Isso tudo a gente foi fazendo devagar e junto com todo mundo. e construindo essa visão de futuro de que a gente está coletando semente não só pelo dinheiro de vender a semente, mas para a gente ter as florestas recuperadas, para preservar a água, para ter mais floresta, para ter mais comida para os bichos. E isso é um alinhamento com todo mundo que está na rede. E aí a gente trabalha nesse processo de profissionalização na coleta de sementes em diferentes contextos, tanto o pessoal que está na cidade, como quem está no assentamento, como quem está na aldeia, que mal fala português. Então, a gente faz oficinas de pesos e medidas para saber quanto é que eu estou pedindo para ele. Você fala um quilo, ele não sabe o que é. Então, tem que ver, são quantas cuias você quer de semente, quantos balaios, e assim a gente vai se acertando. E que isso acaba também levando a discutir a gestão do território. Então, como a gente usa essas florestas, como a gente se protege do fogo, como a gente se protege do desmatamento. Então, esses territórios começam a ter um produto, que é a semente, e aí, a partir disso, vai sendo valorizado e discutido. Os jovens também entram na história, primeiro pelo dinheiro da semente, mas depois eles vão andando com os pais e com os mais velhos e aprendendo da floresta. E muda o jeito deles olharem a floresta. Tem muitos relatos. Hoje eles andam já olhando o que está com flor, o que está com fruto, conhecendo as espécies. Então, é um jeito também de manter esse conhecimento sobre a floresta, que hoje está com mais velhos e podendo passar isso para os mais novos. E é uma relação de confiança que a gente constrói com cada comunidade dessa e criando essa conexão, tanto em encontros presenciais, mas também com... Hoje, grupo de WhatsApp, com vídeos, programas de rádio, o que a gente faz para compartilhar o que cada grupo desse está aprendendo e está vivendo dentro dessa rede. e que tem uma governança com várias etnias lá dentro e várias línguas, onde a gente tem que definir como vai ser a gestão da rede, como vai gerir esse dinheiro, o patrimônio, quais os próximos passos. Então, é um processo muito rico, que quem vive ali gosta muito de participar. Bom, então, um pouco do funcionamento. A gente tem uma central administrativa, tem os elos, que são representantes de cada comunidade que é ligado à central e aos coletores, faz essa comunicação. E que, enfim, os coletores passam, qual o potencial que eles têm de coleta, o que eles podem coletar, quais espécies, e a quantidade para o elo, e o elo passa isso para a central administrativa. Por outro lado, os agricultores, quem precisa refazer o reflorestamento, passa também para a central administrativa. o quanto eles querem reflorestar, quantos hectares. Aí a central administrativa cruza o que a rede pode atender e o quanto o pessoal quer comprar, e faz a lista de pedido para os elos, que repassa isso e divide esse pedido entre os coletores. E aí os agricultores, os produtores rurais passam o recurso para a central, que consegue distribuir para os elos, e que faz a repartição com os coletores. Cada grupo tem também porcentagens que eles retém para ficar com o grupo, para usar coletivamente, e tem a porcentagem que vai para o bolso de cada coletor. E aí volta isso para a central administrativa, que, enfim, passa sementes para os produtores rurais que vão plantar. E aí tem várias etapas, a coleta, o manejo, a secagem, o armazenamento, o transporte, aí vai para as casas de sementes, temos três na região hoje, análise de qualidade em laboratório, e aí, enfim, o transporte até os produtores. Não foi um caminho fácil, foram vários tropeços e reerguimentos nessa história. São 14 anos já nesse caminho. Onde a gente produziu vários materiais, tanto guias de identificação das espécies, guia de coleta de sementes, jogos, tem jogos de tabuleiro, jogos de cartas sobre as espécies, também para disseminar esse conhecimento sobre as espécies nativas. Livros que contam histórias de jovens que estão na rede. Tem uma porção de... Tem também manuais que explicam como faz essa muvuca de sementes, como você faz essa semeadura direta de florestas. E a gente cresceu. E aqui, em 2007, eram cinco coletores. Nesse ano passado, a gente estava com 568 coletores, da qual a maior parte são mulheres. E é interessante, por exemplo, nas populações indígenas, algumas etnias criaram um grupo das mulheres, depois de ter começado esse movimento. Elas se envolveram com a semente, é o grupo das mulheres que toca isso, e elas construíram a casa das mulheres. E aí, quando chega o recurso, vai para elas, não vai para o cacique, nem para os homens. Então, isso também muda um pouco a relação e esse equilíbrio de forças dentro das aldeias. A gente chegou a 6 mil hectares em processo de restauração, com essa técnica, na região, que é bastante, mas também o desafio é que são 200 mil hectares, se a gente for resolver o problema da bacia. Então, ainda é o começo de uma caminhada, mas que a gente não quer também fazer isso tudo sozinho. Na verdade, a técnica está aí, as redes podem crescer, e cada um tem a sua responsabilidade nisso. Ali em volta, aqui é uma área restaurada. A partir disso, faz uns três, quatro anos, a gente começou a levar isso para outras regiões do Brasil também. Então, aqui nesse mapa, tem lugares do Brasil onde já foram feitos plantios para restaurar ecossistemas em outras regiões, outros tipos de matas ciliares, e a gente vem disseminando essa técnica, experimentando novas espécies, novas parcerias. Então, tem muitas instituições envolvidas nesses plantios. Tem a rede de sementes do Rio Doce, que está nascendo, já existe a rede de sementes do Cerrado, que também é forte, faz muvuca também, a rede de sementes do Portal da Amazônia, e estão aí surgindo novas redes. E a gente se esforçando, e pondo energia para ajudar essas redes também a se estruturarem, e aproveitar os nossos aprendizados para passar para eles, para eles não começarem a cometer os mesmos erros. Então, está um trabalho se espalhando agora para várias regiões. Em São Paulo, esse ano, a gente plantou, acho que foram 15 áreas diferentes com muvuca. Desde com o pessoal da cana, lá no oeste do estado, o pessoal da pecuária, ONGs, agricultura familiar, agrofloresta, utilizando muvuca, que é muito desconhecida ainda como técnica de restauração, técnica de reflorestamento. Além de fazer o plantio mecanizado, também dá para fazer na mão, manualmente, tanto em covetas como em alanço. E aqui mostrando para vocês um pouco como fica. Então, no início, a gente tem os feijões fazendo o primeiro recobrimento da área. Aqui com um mês, com três meses, aqui já é o guandu, embaixo o feijão de porco. Você vê que ainda tem capim, mas ele não é só capim, então ele não consegue também atrapalhar as árvores. E aí, na sombra desses feijões, começa a germinar. Aqui é um cajazinho, aqui é uma copaíba, uma arueirinha. Então, aí as árvores vão nascendo na sombra desses feijões, que funcionam como um sombrite para elas. Aqui já é uma floresta com oito anos, depois de semeada, numa área que era lavoura de soja, numa beira de rio. Aqui é um outro. Esse aqui é um projeto que restaura matas ciliares e contabiliza o carbono, também dessa floresta que está crescendo, como sequestro de carbono. A gente mede isso a cada cinco anos, lá em campo, e temos o compromisso de acompanhar por 30 anos o desenvolvimento dessas florestas aqui. E temos resultados bons. O que sequestrou de carbono foi mais do que a gente tinha estimado, foi o dobro do que a gente tinha estimado. Então, às vezes pensam, a semente vai crescer mais devagar do que se plantasse a muda. Mas isso não se... Não é verdade? A semente, quando ela cresce no chão ali, a raiz dela já vai direto para o fundo e ela aguenta a seca, ela vai bem. Quando é a muda, a semente já... A muda já enrolou a raiz no fundo do saquinho e você vai passar para a terra. Ela já não consegue ir tão fundo. Então, isso... Ela sofre um trauma quando você passa para a terra. Ela não... Muitas vezes, a semente vai mais rápido até do que a que você plantou de muda. Aí também tem experiências disso no cerrado. Então, não são florestas, mas são ecossistemas de savana, que também a gente faz semeadura direta e a gente planta capins nativos, arbustos nativos. E o pessoal está desenvolvendo isso muito forte lá na Chapada dos Veadeiros e espalhando isso para outras regiões do Brasil, como aqui na Bahia. E é um crescimento bem mais devagar, que é esperado, que no cerrado chove muito menos, é outro solo. Mas, em termos de biodiversidade, restaurar o processo ecológico, está indo muito bem. Bom, aqui um arranjo dos parceiros que a gente tem ultimamente, mas foram vários parceiros que passaram nessa nossa história e vários que ainda esperamos que passem. e aí é isso que a gente vem percebendo. A semente tem esse poder de reconciliar pessoas, de trazer as pessoas juntos. É um trabalho muito gostoso de trabalhar com a semente. Essa muvuca de semente, você sente ali que ela tem o potencial de virar uma floresta e cabe na sua mão. Então, é emocionante quem coleta, quem planta e quem acompanha se envolve de uma maneira diferente. Então, é muito bom fazer parte desse trabalho. E aí eu queria encerrar com um vídeo. Tem um vídeo de cinco minutinhos. Vou passar aí para você ver um pouco a cara do pessoal. Você aproximar um produtor e um ambientalista não é uma coisa fácil. Talvez a gente tenha descoberto um mecanismo para tentar colocar junto os setores que não se conversam. Nesse caso aqui, pelas sementes. Eu sempre penso que quando a gente dá a mão, a gente é muito mais forte. Então, eu posso ver o outro como um concorrente ou eu posso ver o outro como um parceiro para mudar algo. A gente vai ver como coleta, uma área de coleta da coletora Valdivina, que é aqui a responsável do sítio que está dentro do assentamento Banco da Terra. Eu acho que talvez uma das coisas que mais fez a rede dar certo foi essa diferença de culturas, de saberes, que juntos fez a rede mais forte do que poderia-se pensar há dez anos atrás. A muvuca, aparentemente, é sinônimo de ser uma mistura qualquer de sementes, mas na verdade a muvuca tem muita ciência ali. É inegável que a muvuca dá certo. Eu sou muito bom do que eu sei fazer na agricultura, na pecuária, mas eu não entendo de floresta. Eu preciso de ajuda. Então eu preciso do ambientalista perto de mim. Eu não sei como é que eu vou coletar a semente. Eu preciso da rede dos índios perto de mim. Eu preciso da ajuda deles. Eu preciso A natureza explica pra nós que se a gente não cuidar, né, a semente pode desaparecer. A Muvuc em si, pra nós, ela tem demonstrado que ela não é simplesmente uma metodologia de um custo menor. Ela é uma metodologia que tem agregado muito valor e, principalmente, com essa questão participativa, né, de todos esses atores, né. O grande ganho dela é que ela consegue aproximar as práticas de restauração e recuperação da prática do próprio produtor rural. Talvez estejamos diante de um primeiro procedimento que pode ser bem sucedido pra colocar na mesa e quebrar barreiras, quebrar medos, diferentes setores em prol do objetivo único. Que é restaurar os ecossistemas brasileiros, gerando oportunidades sociais. Obrigado, gente. Levar essas palmas calorosas pros meus colegas lá do Xingu e das redes de sementes. E esse ano a gente deve fazer uma nova expedição dessa, entre setembro e outubro. Então, quem tiver interesse, aí se manifeste. E, de repente, vocês vão lá conhecer esse trabalho mais de perto. Obrigado. Obrigada.